De segunda a sexta-feira, das 18h às 19h, Debate Esportivo, o programa de esportes mais completo nas redes sociais, programa Debate Esportivo, entrevistas, análises detalhadas de todos os lances, comentários e muita resenha, a apresentação Beto Pompeia, acompanhe pela página Beto Pompeia no Facebook e também no canal do YouTube, programa Debate Esportivo, o programa de todas as torcidas. Flamengo e Fluminense decide esta noite a taça carioca, a Aracatubense que está no Atlético Mineiro, pode ser a novidade do Palmeiras, Marcos Costa e Camilo são os entrevistados e hoje dentro do programa Debate Esportivo. Agora são seis horas mais quarenta minutos desta quarta-feira, dia oito de março, Dia Internacional da Mulher. Muito boa noite, amigos torcedores. Estamos começando mais um programa Debate Esportivo, programa Debate Esportivo, sempre com o apoio da Revistaria do Pedrinho, há mais de quarenta anos na Tocília Almeida com a Luiz Pereira Barreto, também do Cisema, Sindicato Servidores Municipais de Aracatuba e de Aracatuba e região, presidente de Nilson Pichitere, Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo, Ed Leite Produção, telefone 99727-5559. Liel's Buffet, há mais de trinta anos fazendo a sua festa, aniversário, casamento, batizado, formaturas, é com o Liel's Buffet, que fica na Rua Paraíso, 979 em Aracatuba, telefone 997-814935 e 966-734-4434. Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas, com os melhores preços da cidade e da região. Alameda Tintas, fica na Rua Tiradentes, 4 centros e oitenta e nove, esquina com a Rua Bandeirantes e os telefones é 3623-1997 e 991097284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim. Agora, falou em bike, é com a Real Bike. Lá você encontra vários modelos de bike, com os melhores preços da cidade e da região, além da facilidade dos pagamentos. A Real Bike fica na Avenida Mário Covas, 2.599, de frente à Antiga Cobrach, e o telefone é 3621-1150. Bem, como nós já anunciamos durante o dia e também na abertura do programa, e nós estaremos aí batendo um papo com o Marco Costa e o Camilo, hein, que tem vontade aí para você, né, para o seu filho, e eles vão bater um papo conosco. Primeiramente, os cumprimentos do Camilo. Boa noite, Camilo. Seja bem-vindo no programa Debate Esportivo. Programa Debate Esportivo. Um grande abraço a todos. Amigo Marco Costa também, muito boa noite. Que também seja bem-vindo no programa Debate Esportivo. Roberto, boa noite a todos. Boa noite ao Camilo, meu companheiro aí. Boa noite a você, boa noite aos seus ouvintes. É um prazer estar aqui novamente com você nesse programa. Bem, vamos até um papo com vocês dois, ex-jugadores profissionais, que teve uma passagem dentro de campo, jogando profissionalmente, e hoje vocês trabalham aí com professores de escolinha, né? E tanto o Camilo como o Marco Costa. Já estão há algum tempo, né, Marco Costa, já nesse trabalho como professor de escolinha de futebol, né? Sim, Beto. Eu completei 13 anos, né, de professor de escolinha de futebol, né? Esse ano. Estamos aí, Alu, ensinando a garotada aí. E você, Camilo? É, Beto, eu comecei, né, faz algum tempo também já, né, dando os treinos. E estava numa outra escolinha, a qual eu tive o trabalho interrompido, né, devido a uma lesão que eu tive. E agora, como houve essa proposta aí do Edgar, do Novo Paraíso, eu e o Marcos Costa aceitamos esse novo desafio. É, é isso mesmo. Nós entramos no assunto, né, que é a novidade, vocês estão vindo para dar novidade, que vocês agora estarão aí trabalhando aí, né, com a escolinha do Novo Paraíso. E essa escolinha, né, surgiu aí a convite, né, do presidente da Associação de Bairro do Paraíso, que é o nosso amigo Edgar, Edgar que é o presidente. E aí, como é que surgiu essa ideia de vocês agora trabalhar com a garotada lá do Novo Paraíso? Ah, Beto, a ideia, né, surgiu do pessoal do Novo Paraíso. Tem o grupo de veteranos lá, né, a qual joga o Ruquinho, joga a galera toda lá. E numa dessas reuniões lá do grupo de veterano, como o trabalho tinha sido paralisado no final do ano passado, né, o Ruquinho sugeriu, né, ao presidente Edgar a contratação minha e do Marcos Costa para dar início ao projeto, né, um projeto que era bem feito também pelo professor que estava lá, né, e agora é esse novo desafio aí, eu e o Marcos Costa de começarmos aí a botar essa garotada em campo. É, e realmente pela experiência que vocês têm, né, como jogador de futebol, de transmitir todos os seus conhecimentos, né, que vocês adquiriram nos longos tempos aí como profissional para trabalhar com essa garotada. E como é que está a empolgação, né, o Marcos Costa mesmo, porque vocês trabalharam em escolinha que já estava já, né, em andamento. Agora, Novo Paraíso, vocês estarão iniciando esse novo projeto. E aí, como é que está aí a preparação para esse novo projeto? Roberto, Roberto, então, como o Camilo acabou de falar aí, né, depois que nós recebemos o convite, nós começamos a trabalhar, né, graças a Deus, né, através do Camilo aí, nós conseguimos bastante doação de material, né, e nós conseguimos juntar um material bom para nós começarmos a trabalhar. E a expectativa é aquela que nós vamos ver sábado, né, Roberto. Nós já estamos recebendo bastante ligações, né, de pais aí, dizendo que vai levar os filhos lá, né, e com certeza vão ser bem recebidos, e você vai ver um trabalho bem diferente das outras escolinhas aí, que tem aí na cidade. O nosso trabalho vai ser bem diferenciado mesmo. Eu e o Camilo já estivemos lá, né, como a gente fala, e a gente sabe os caminhos das pedras aí, né, Então, a perspectiva é das melhores. E outra coisa, né, Camilo, pelo menos vocês estão tendo aí, né, como padrinho, né, de vocês, nome de expressão dentro do futebol brasileiro até mundial, né? Gostaria que você falasse um pouquinho dos seus padrinhos aí, que estão deixando boa sorte para vocês. É, Beto, aí que está o X da questão, né, aí que aumenta o tamanho da responsabilidade, né, minha e do Marcos Costa com esses garotos, né. Graças a Deus, pelos clubes que a gente passou, a gente sempre deixou as portas abertas, né, e isso tem se demonstrado agora, né, não é fácil conseguir, né, as coisas, um apoio, mas graças a Deus, graças a Deus com esses amigos aí que a gente tem, né, vem nos apoiando, vem nos incentivando para o projeto, vem fazendo vídeos, vem fazendo, mandando mensagem de apoio para mim, para o Marcos Costa, e é isso, né, o legado por onde a gente se passou, pelos clubes, ou tanto na sociedade, hoje se mostra, né, é até, fica até estranho citar nome de tantos amigos que estão nos ajudando, de repente a gente esqueça algum e cometa alguma injustiça, mas eu aproveitar de antemão, só tenho a agradecer a Deus pelo respeito e pela confiança que essa galera está nos proporcionando. Bem, é que nem muitos aí já, né, fizeram depoimentos, né, e pessoas de destaque, eu posso citar o Dorival Júnior, né, que foi recentemente campeão pelo Flamengo, né, e para a pessoa realmente, ela dá aquele, gravar um vídeo, dando aquele voto de confiança, porque conhece vocês, né, sabem o trabalho, a idoneidade de vocês, senão eles não estão aí, aí, né, realmente aí, se expondo, né, se expondo vocês, imperante aí toda a população, né. Sim, Beto, sim, é, como eu falei no começo, isso aumenta, né, aumenta a nossa responsabilidade, minha, do Marcos Costa, né, ter um aval aí de vários ex-atletas, né, que jogaram com a gente, né, isso aumenta, cara, aumenta a nossa responsabilidade com os garotos, a responsabilidade social, aumenta a nossa responsabilidade social, porque a gente tem que ser espelho, né, a gente tem que ser referência para esses garotos, mesmo que, às vezes, né, não se tornem todos atletas profissionais, porque muitos, às vezes, não conseguirão, mas que se torne, né, um cidadão de bem, garotos de bem, e que esses garotos venham a praticar o esporte, Beto. É, que eu acho que, o primeiro objetivo é colocar a garotada na sociedade, de bem, tranquilo, né, isso é muito importante. Mas eu gostaria que você citasse alguns nomes aí, né, que eu tenho, até marquei, não sei onde eu coloquei, né, além do Orival Júnior, tem, pode citar aí, nem se você esquecer alguém aí, você ou o Marco aí, pode falar. Vai lá, Marcão. É Marola, Perninhos, Perninhos Morcego, o Elinho, o Piquete, quem mais, Camilo? João Santos. João Santos. O Roberto Davino. O Roberto Davino. O Elinho. É o Elinho. Essa galera toda aí, o Serginho, né, o Serginho para a esquerda, o Guni, que jogou no Atlético Paranaense, também fez um vídeo para a gente, nos incentivando. A gente vai acabar esquecendo alguns nomes, né, e o Dorival, né, que é uma pessoa sensacional, é uma pessoa muito prestativa, uma pessoa humilde, que sempre atende a gente, da melhor maneira, da maior simplicidade possível, e ter o aval dessas pessoas, dessas galeras, o compromisso é enorme nas nossas costas, né, Marcão? Com certeza. E aquilo que a gente sempre fala, né, Beto, nós tentamos, vamos tentar melhorar o futebol dessa turma, colocar essa garotada para praticar esporte, e melhorando a saúde deles também, né? Agora, vocês pretendem aí, porque o pessoal aí sempre tem os compromissos, né, pretende um dia trazer algum, futuramente, algum desses que realmente deram o aval aí para apresentar aqui para a garotada ou não? Sim, sim, é aquilo, né, Beto? A escolinha está começando, é um começo de um trabalho, né, é um começo, então, deixa da gente dar um tempinho, se organizar tudo certinho, né, e futuramente, um desses que estão nos apoiando, futuramente, eles estarão aqui em Araçatuba, nos incentivando pessoalmente. O Marcos Costa, começa quando? Sábado agora é a apresentação, né, de vocês, né, pela diretoria lá do Paraíso, lá que tem o presidente lá, o Edgar, será a apresentação de vocês aos garotos, né, e aos pais das crianças que estarão sábado lá no campo, lá do Paraíso. Gostaria que vocês falassem um pouquinho de sábado, como é que vai ser, essa apresentação, essa abertura, e também quais serão os dias de treinamentos aí, e as categorias. Então, Beto, também temos, temos que agradecer também, Beto, ao doutor Jaime, né, que deu uma boa força, de uma pesca, lá na limpeza do campo, né, e ele também se prontificou a nos ajudar, né, nessa caminhada aí também, nós temos que deixar agradecer aqui ao doutor Jaime, a Thelma, que também dá um suporte também pra nós, que é a assessora dele, né, então, assim, são pessoas que estão nos ajudando. E no sábado lá, nós vamos receber as crianças, os pais lá, as famílias, né, estão todos convidados lá, a partir das oito e meia da manhã, né, vamos ter um cafezinho lá, com as crianças, né, vamos recepcioná-los lá, e aí vai ter as inscrições lá, já vai ter as fichas de inscrições, para quem quiser já efetivar a sua inscrição, fazer a sua inscrição, né, e já começar a treinar, né, depois da inauguração, o pastor, o pastor Anderson também vai fazer uma oração lá no campo também, que nós pedimos, e ele generosamente se prontificou a ir lá, vai fazer uma oração lá pra nós, e depois da oração, depois desse evento da inauguração, nós vamos colocar a molecada pra bater uma bolinha lá, pra dar uma soltada na musculatura, né, Beto? Vocês pretendem trabalhar com quantas categorias? Beto, nós vamos trabalhar dos cinco anos até os dezessete anos, apesar que nós já temos, tem pessoas já mais velhas, né, dezoito, vinte anos, já tá perguntando, né, então, assim, a gente não vai fazer, assim, é lógico que não vamos colocar todo mundo junto, né, vai ter as categorias separadas pra trabalhar, né, mas, é, independente da idade do atleta, nós vamos trabalhar, vamos conversar primeiro, e depois vamos trabalhar, vamos ver se tem condições também, né, porque também não é só chegar lá e falar, ah, eu sei jogar bola e, né, tem que passar por uma avaliação, minha e do Camilo, né, pra gente, ver se o garoto tem condições mesmo de jogar futebol. Você vai trabalhar com cinco categorias? É, cinco categorias, né, cinco, não, seis, né, tem o cinco, é o cinco, o cinco, nove, não, cinco, sete, nove, onze, treze, e dezessete, quinze e dezessete, sete categorias. Mas aí, como é que vocês vão começar, vão dividir isso daí, porque isso vai ser de segunda a sexta os treinamentos? É de segunda, não, é de terça a quinta, de terça a quinta, em dois horários, em dois horários, sempre, no período da tarde, no período da manhã, no período da tarde, aí nós vamos trabalhar no período da manhã, no período da tarde, então, no período da manhã, das oito e meia, às nove e meia, é uma categoria, geralmente, nós colocamos duas ou três categorias juntos, porque dá o tamanho, o tamanho dele, e das nove e meia, às dez e meia, outra categoria, e à tarde é a mesma coisa, das três e meia, às quatro e meia, uma categoria, e das quatro e meia, às cinco e meia, outra categoria. Certo, então, o Camilo, então, terça e quinta, quando da manhã, vai dar para respirar, hein? Não, o trabalho, o trabalho vai ser, vai ser pegado, Beto, é isso, eu e o Marcos estamos motivados, motivados demais, né, para estar passando o nosso conhecimento para esses meninos, mas, e na verdade, né, Beto, muitas vezes, a gente acaba aprendendo muito com eles, a gente acaba aprendendo do que foi realmente passando, a gente vai se desdobrar, né, para passar, mas é uma troca, eu vejo assim, é uma troca de conhecimentos, né, a gente aprende com os garotos, e passa, em compensação, a nossa experiência de futebol, a nossa experiência de ex-atleta, e passa, acaba passando para eles, mas, a gente aprende com eles bastante, viu, Beto? É, porque tem garoto aí que, você menos espera, faz umas perguntas aí, que a gente perde no rebolado, né? Exatamente, exatamente. É, garotado de hoje, eu te contava, como diz a Gíria, deixa a gente na siluca, né? Mas agora, o objetivo também, vocês participarem do próximo campeonato da Lifa, vão na escola Bandebola? É então, Beto, agora, eu acredito que esse ano, ainda não dê para a gente, é, disputar o campeonato, né? Porque está muito cedo, está muito em cima, né? Está muito cedo, parece que o campeonato vai começar em abril, né? Mas é igual, aquilo que eu falei para o Camilo, como a gente já está inscrito na, na liga, de repente, vai, vai depender também, do número de atletas que vai ter, né? A gente não vai fazer loucura, né? Claro que a gente não vai fazer loucura, nós não vamos fazer loucura, mas assim, no meio do ano também, se tiver alguma copinha, ideia para a gente disputar, nós vamos disputar, vamos participar, e também tem uns eventos, Beto, que nós temos amigos aí fora, são observadores, né? Observadores técnicos, né? Tem bastante, bastante observadores técnicos, Atlético Paranaense, Fluminense, né? São Paulo, Corinthians, então a gente tem, tem bastante conhecimento dos amigos aí, e os amigos também, Bahia, e os caras já estão se pontificando a vir para cá, para fazer uma avaliação, para olhar os garotos, né? Então, isso aí vai ser bom também para eles, não é? Não, o que eu estou percebendo, vai ser um trabalho diferenciado, né? Sim, sim, o nosso intuito é esse mesmo, Beto, é fazer um trabalho diferenciado, de tudo que você já viu aí de escolinha, a gente não vai fazer aquele trabalho de escolinha mesmo, é um trabalho voltado para o alto rendimento mesmo, entendeu? Para o atleta, o garoto chegar ali, aquele que não sabe chutar bola, vai aprender a chutar uma bola, aquele que não sabe fazer o passo, vai aprender a fazer o passo, vai aprender a dominar, você entendeu? Vai aprender a cabecear, então, assim, nós vamos trabalhar dessa forma, sempre, e não esquecendo as origens dele, né? Que é o futebol, deixar ele à vontade, para ele desempenhar o futebol dele, entendeu? É verdade. Agora, o Camilo, bom, o Edgar é amigo meu de muito, o Santos, pessoa espetacular, o único problema dele é que ele é palmeirense, né? E a voz está por cima da carne seca, fazer o quê? Tem que aceitar, né? Aí, nos acertos, nos primeiros contatos que vocês tiveram com ele, conversaram, se acertaram, deu total liberdade para vocês trabalhar, fazer o que vocês, de melhor que tem que ser feito, né? Sim, Beto, o Edgar nos abriu as portas ali, da escolinha, está confiando no trabalho da gente, a gente só tem que agradecer esse voto de confiança, né? E ele deu, porque é uma responsabilidade muito grande, e vamos para cima. E, como o Marcos Costa disse, com o conhecimento, né, que a gente tem de amigos aí no mundo do futebol, a gente já está procurando trocar informações, informações sobre os treinos, como eles estão trabalhando lá nos times grandes, a gente está monitorando tudo isso, para estar passando um trabalho de qualidade, de qualidade para os meninos mesmo. Esses amigos nossos que estão em clubes grandes aí, tem, a gente está tendo essa interagidade, e já está se intergerindo, para que possamos captar esses trabalhos diferenciados que já estão sendo exercidos nos clubes grandes. Agora vocês estão tendo apoio aí, vai ter alguma ajuda, ajudas em termos de material esportivo, né? Bolas, colete, jogo de camisa, vocês já estão trabalhando em cima aí dos amigos, comerciante, empresário, para que possam fazer essa doação? Sim, Beto, é o que eu te falei, por esse começo, a gente conseguiu medir a confiança, né, que o pessoal está depositando na gente, várias pessoas têm nos ajudado, a gente só tem que agradecer a cada ajuda dada, se a gente for citar nomes agora aqui, né, seria injusto, que a gente possa que esqueça de algum, amigos de fora, nos ajudando, assim, é uma coisa bem legal, né, o pessoal tem nos incentivado, eu acredito que é uma porta que Deus abriu, e vamos fazer com uma qualidade, com uma excelência muito grande. É, inclusive o Elin, sempre morou em Sertãozinho, que você mesmo disse, que ele tem um programa de esporte lá, né, em Sertãozinho, também vamos acertar para curar cair ao vivo, participar aqui do nosso programa, o Elin que marcou história em Aracatuba, hoje ninguém esquece do Elin aí, realmente foi um dos grandes pontos que Aracatuba teve, né, e vocês têm contato direto com ele, né? Nós acabamos de falar agora há pouco, passei o... a gente já está no programa agora, Beto, acabamos de falar, antes de fazer a entrada, ele deve estar nos acompanhando lá. Padrinho de casamento não escolhe, né, Beto? Fazer o quê? É um padrinho. O duro que eu escolhi, né? Fazer o quê, né? Porque o Marcoso não é dessa... É dessa época, você é mais novo, né, Marcoso? Não, eu joguei com ele. É da mesma época? É, é da mesma época, eu joguei com ele, com o Camilo. Ah, certo, certo. Época boa, hein? É, nós jogamos aqui. Época boa, maravilhosa. Época muito boa. Não volta mais, né, Beto? É difícil, né? Você vê, naquela época, você viu o estádio lotado, né? Nossa, como que era gostoso. Gostoso demais. Eu me lembro, não lembro o jogo, quando foi, se empatou o time, aí saiu um pênalti, ele foi bater o pênalti, ele perdeu o pênalti e ainda foi aplaudido pela torcida ali. Lembra disso daí? É, ele é ídolo aqui, né, Beto? Não tem jeito, né? O cara jogava demais, né, rapaz? O cara jogava demais. Já deu, já deu, já deu muito bicho pra mim. Só que não dava um piquezinho pra ninguém, viu, Beto? Sem correr pra ele. Vamos fazer a gol ou não fazer o quê, né? Quer ver correr, né, Beto? É, ué, que nem você disse. Ele escolheu, foi seu padrinho de casamento, agora, hoje, pra retribuir, ele também é um dos padrinhos da escolinha do Novo Paraíso, né? Sim, o Elin é um cara sensacional, né? É um cara que já visitei a família dele lá em Sertãozinho, já fui lá, quando acabou o Campeonato Paulista, já tive a oportunidade de ir na casa dele em Sertãozinho, conheço a Patrícia, esposa dele, né? É um cara formidável, um cara sensacional, que está nos apoiando. Dentre outras, todas aquelas feras aí que estão mandando os vídeos aí. Um, dois, fera, né? É verdade, um, dois, fera. Isso, como você mesmo disse, né? Aumenta a responsabilidade e a credibilidade também que vocês têm, né? Sim. Agora, domingo, então, sábado, a partir das oito e meia, né? Então, gostaria que vocês aí, né, reterassem o convite aí pros pais, pras mães, ex, garotas, pra garotada, estarem, portanto, sábado agora, que será o lançamento aí da Escolinha do Novo Paraíso sobre o novo comando agora, né? É, convidar, né? Atenção aos seus pais aí, e filhos aí. Nós fazemos o convite a vocês, sábado, dia 11, no Campo do Novo Paraíso, na rua Imaculado Coração de Maria, 816, de frente à Praça do Paraíso, ali, da Igreja do Paraíso. Nós vamos estar lá pra recepcioná-los. Vocês serão bem-vindos aí pro nosso novo projeto aí, do Novo Paraíso. Eu e o Camilo vamos estar lá de braços abertos pra recepcionar vocês e a sua família. E a garotada já pode levar o material esportivo, né? Sim, Beto, sim, já pode levar. Já pode levar o material esportivo deles. Eu e o Marcos Cortes já estamos trabalhando com uma malharia, né? Estamos trabalhando na busca desse patrocínio com uma malharia pra estar vendo sobre a questão dos kits, né? Pra gente estar padronizando a escolinha. Inclusive, a gente pede um pouquinho de paciência aos pais nesse começo, tá? Porque é um começo de trabalho. A gente está começando lá do zero. Até com materiais esportivos, a gente está começando do zero. Mas, graças a Deus, as ajudas estão chegando. Mas só um pouquinho de paciência até a gente estruturar, né? A questão da escolinha, né? Porque a gente já... Outras escolinhas já estão com um tempo na frente da nossa na questão de estrutura, né, Beto? E eu e o Marcos Costa estamos começando do zero. Mas, com certeza, dentro de pouco tempo a gente já vai estar bem estruturado. Com certeza, com certeza. Vou falar uma coisa, Gilberto. Oi? Vou falar uma coisa aqui, rapaz. O Camilo, rapaz, o bichinho tem conhecimento aí na cidade, hein? Rapaz, no clube, na região, rapaz. O cara ganhou tudo, rapaz. Graças a Deus, rapaz. Tem que agradecer muito a ele, cara. Ganhou tudo, 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 tudo. Falei, rapaz, seu... Bichinho é... Checa a minha vida. Além do conhecimento e a credibilidade, e a resenha, como tem também, né? É, rapaz. O cara é pico doce mesmo, viu, Beto? O cara é pico doce. A resenha eu vou te contar, velho. Não tem jeito, né? Não, mas... Isso aí... Isso aí só... Só demonstra, né? O carinho que as pessoas têm pela gente, né? Lógico que é um trabalho, é um trabalho em equipe. O Marcos Costa também ganhou, ele tá falando aí, mas ele ganhou também. O Edgar ganhou, né? Várias pessoas, né? Tem um amigo pessoal da gente que vai servir o café da manhã, que se prontificou. Camilo, quantos pães você precisa lá? Quantos... Quantos cafés? O Arildo, vamos citar nome aqui. O Arildo, um cara da bola aí, um cara gente boa demais, não tem como não agradecer isso que ele tá fazendo pra gente. Falou, Camilo, quantos pães você vai querer lá na inauguração? Vamos ceder esses pães pra esses garotos aí. Então, isso, cara, é gratificante, cara. Nosso coração enche de orgulho dessas amizades verdadeiras que a gente constrói ao longo da vida. O Arildo é o Arildo do Grêmio Cintra. O Arildo é do Grêmio Cintra? Positivo, isso, Beto. Vixe, é gente espetacular, gente sensacional. É uma pessoa do bem, conheço ele. Com certeza. É uma pessoa do bem, uma pessoa que sempre procura ajudar outras pessoas. Então, tá aí, Arildo. Parabéns aí por mais essa iniciativa, tá? Que a gente pode se ver lá sábado, tá? Nessa abertura aí. Eu quero aproveitar e mandar um abraço pro Gabriel Pacheco da Costa, pro Márcio Silva, a Ana Silva, o João Teófi, tá mandando um abraço pra vocês, o Rafael Ferreira, Eduardo Tadashi Ideria, grande Eduardo Tadashi Ideria. E eu gostaria também de aproveitar o pessoal que sempre acompanha o programa de Baixo Esportivo, você, amigos, comerciante, empresário, que está disposto aí a ajudar a escolinha do Novo Paraíso, agora com um novo comando, um novo trabalho, né? É só comparecer sábado de manhã lá no campo do Novo Paraíso, ali em frente da praça da Igreja do Paraíso, e vai lá ajudar o pessoal, vai lá ver de perto, né? Como vai ser esse trabalho aí, realmente que tem aí o Edgar, que é o presidente aí da Associação Amigos do Bairro Paraíso, e também com o Marco Costa e o Camilo, que dispensa comentário, são pessoas que realmente donam, são pessoas que realmente conhecem do métier, como diz, né? Já esteve lá dentro, agora vai transmitir seus conhecimentos para a garotada, né? E seria interessante, porque até que o pessoal que quiserem ajudar ir lá sabe para ver como vai ser, seria até interessante, né, Marcos? Sim, Beto, seria bem-vindo, essa ajuda sempre aqui em vida. E eu gostaria, Beto, eu esqueci de, nós esquecemos de mencionar o Barbãozinha, de Birigui, que também tem nos ajudado muito também, para gente fina também, gente boa, né? Então, e ajuda sempre bem-vinda, ajuda sempre bem-vinda. O Edgar, o presidente, já liberou os alambrados lá para colocar propaganda, lá fazer propaganda, então se tiverem empresas aí dispostas a negociar lá a propaganda, lá fazer a propaganda, pode nos procurar lá, ou procurar o Edgar mesmo, né, para fazer as propagandas lá. É, isso é importante, né, isso só vem, só vem a somar, né, que a despesa é grande, né? É, sim, a despesa é grande, é muito grande, mas graças a Deus, com a ajuda dos nossos amigos aí, como o Camilo falou aí, a gente vai sanando um probleminha ali, resolvendo o outro ali, então graças a Deus está tudo certo. É, eu acho que estão começando bem, isso é muito importante. Eu quero agradecer, inclusive, a participação aqui no nosso programa de base esportivo, dando aí de primeira mão, agora, a escolinha do Novo Paraíso, sobre o Novo Comando, né, que Camilo e Marcos Dias, né, que estará lá ensinando a garotada aí a jogar futebol, né, pelo menos dando, é, é, dando mais ou menos como é que é, né, o dia a dia lá da garotada no bate-bola, eu sei que o Marcos Dias diz, vai ser um trabalho diferenciado, né, não vai ser um trabalho de chegar, a minha garotada, soltar a bola e acabou, não vai ser nada disso, né, mas esse não será o trabalho, né. Sim, Beto, é, realmente, como eu te disse agora há pouco, a gente tem buscado, né, trocar informações com amigos nossos, né, em clubes grandes, né, como está sendo feito os trabalhos com os garotos, porque a gente não pode parar no tempo, né, e essa troca de informações, de conhecimentos, a gente nunca sabe tudo, então, isso é muito importante, essas trocas de informações, e a gente tem essa abertura com esses profissionais que estão atuando em clubes grandes, para a gente estar tendo essa liberdade de trocar conhecimentos. e também ter aquele tato, né, aquela, aquela, aquela experiência para trabalhar com crianças, né, porque trabalhar com crianças não é fácil, não, tem que ter aquele tato, saber conversar, né, a hora que vier, dar um puxão na orelha, sabe, dar um puxão na orelha, não é verdade? E isso só, só pode ser para quem já esteve lá dentro, que já sabe como é que é, que já passou por isso, né? Sim, né, Beto, e também, nós somos pais também, né, cara, somos pais, e a gente já sabe como, como funciona, né, com a criança, né, então, e graças a Deus, rapaz, nunca tivemos problemas, né, com, com as, com as crianças, né, com os atletas, com os nossos atletas, né, tanto eu como o Camilo, né, a gente, as escolinhas que nós trabalhamos, nunca tivemos problemas, né, e acredito também que não vai ter agora, né, agora vai ser só, só crescimento aí, mas vamos levar o nome do Novo Paraíso lá em cima, o todo. Agora, é, viu, Camilo, então vai ser de terça a quinta, no período da manhã, terça, quarta, não, de terça a quinta, né, terça, quarta e quinta, são três dias na semana, na semana, três dias, semana e no sábado, e no sábado de manhã, isso, o Marco Diro vai precisar nem mais fazer caminhada, nesses dias só, já vai perder, vai perder peso, né, Camilo? Vai perder, vai perder, agora, ele, ele saía para passear com o cachorro dele, ele vai ter que deixar o cachorro dele de lado, porque ali ele vai perder peso agora, hein? Agora, um abraço para a Edrele, Morales Coelho, meu amigo Zenos, grande Zenos, corintiano, né, abraço Zenos. Camilo e Marcão, olha, muito obrigado pela participação, aceitar o nosso convite, para participar aqui do nosso programa, e dar de primeira mão, esse novo trabalho que vocês têm pela frente, que é o Novo Paraíso, com certeza, estaremos lá sábado de manhã, nessa, nessa abertura, e dizendo para vocês, que estaremos sempre à disposição, à disposição de vocês aqui, para realmente estar sempre divulgando aí, o trabalho de vocês aí. Tanto de vocês, também, vamos dar um abraço para o meu amigo Edgar Lima de Paula, grande presidente da Associação Amigos do Paraíso, que deu essa abertura, deu esse aval, para que vocês realmente desenvolvam um trabalho realmente, e com certeza, vai marcar no meio esportivo de Aracatuba e da região. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? Obrigado, obrigado, a gente agradece, eu e o Marcos Costa, agradecemos o espaço que você nos cedeu, para estar fazendo, anunciando a escolinha, é sempre um prazer muito grande, é a segunda vez que eu falo contigo no programa, e é uma felicidade muito grande, é uma honra muito grande, ser convidado por uma pessoa especial também, como você. Obrigado. Roberto, eu te agradeço também, pelo convite novamente, por estarmos juntos aí, nesse programa, e fazer, reforçar o convite, né? Sábado, dia 11, 8h30 da manhã, no Campo do Novo Paraíso, uma nova história, está começando aí. Está aí, garotado, os pais e as mães aí, vamos levar seus filhos lá, portanto, domingo, domingo não, sábado, a partir das 8h, chega mais cedo, às 8h30 que vai começar lá o café da manhã, os bate-papos, as apresentações, então, a partir das 8h, estão todos convidados para comparecer, portanto, lá no Campo do Paraíso, ali, é muito fácil, em frente à Praça do Paraíso, e da Praça da Igreja do Paraíso. Um abraço para vocês, muito obrigado, e um sucesso, hein, nessa nova empreitada de vocês aí, tá bom? Boa noite, Beto, boa noite a todos que acompanham o programa, valeu, Beto, obrigado pela força. Beleza, valeu, tá aí, partiu um papo com o Marcos Costa, e também do Camilo, que agora são aí, os responsáveis pela Escolinha do Novo Paraíso. Cisema, Sindicato de Servidores Municipais de Arassatuba e região, presidente, Denilson Pichitelli, Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, esporte, chamada de eventos, vinhetas, aberturas de vídeo, Ed Leite Produção, telefone 99727-5559. Revistaria do Pedrinho, há mais de quatro décadas, ali na Avenida, ali na Cossi de Almeida, com a Luiz Pereira Barreto. Leão Zubife, há mais de 30 anos fazendo a sua festa, aniversário, casamento, batizado, formaturas, é com o Leão Zubife. Fica na rua Paraíso 979, em Arassatuba, telefone 997-814935, e 966-7344-34. Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas, com os melhores preços da cidade e da região. Alameda Tintas, fica na Rua Tiradentes, 489, esquina com a Rua Bandeirantes, telefone 3623-1997-9910-97284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica, e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim. Falando em bike, é com a Real Bike. Lá você encontra vários modelos de bike, com os melhores preços da cidade e da região, e além da facilidade nos pagamentos. Vai lá conversar com o André Bacará, vai facilitar para você, e você vai pagar em várias vezes no cartão. A Real Bike fica na Avenida Mário Covas, 2599, em frente à antiga Cobrak, telefone 3621-1150. Bem, nós vamos aos resultados realizados no domingo, pela quinta rodada do campeonato Super Amistosão. Nós tivemos aí Nova Era de Birigui, até que, enfim, venceu a Nova Era, venceu a primeira, depois perdeu aí duas partidas, agora fez as pazes com a vitória, e venceu o Viracobos por 3x2. E a liderançaria Andrade, hein? É, uma tradição de Andrade, que foi campeão da temporada passada, vinha aí na liderança da competição, perdeu na equipe das 600, futebol clube por 3x2. O Dona Amélia perdeu por função por 3x2 do Brama MD, não teve dificuldade, e colheou o parça por 5x0. Arsenal e BR ficaram 3x3. O Arsenal é líder com 11 pontos, segundo, Real Madruga com 10, em terceiro, a equipe de Graçaria Andrade com 10, em quarto, o Brama com 9, em quinto, o Viracobos com 7, em sexto, 600 com 7, em sétimo, Nova Era com 6, em oitavo, Dona Amélia com 6, em nono, Função com 4, em décimo, IBR com 1, em décimo primeiro, Parças com 0. Está aí o artilheiro da competição, é Eric Gabriel Bellatti, da equipe de Nova Era com 5 gols. Domingo, teremos a sexta rodada, Nova Era enfrenta os 600, Viracobos, Real Madruga, Função e o Edressari Andrade, IBR contra Dona Amélia, e Parças contra a equipe do Arsenal. Portanto, aí, os jogos, classificação e a próxima rodada do campeonato super, a minha explosão, abraço para o nosso amigo, passarinho, grande passarinho. Bem, agora são 7 horas e 20 minutos, vamos falar só um pouquinho sobre Flamengo hoje, né, que joga Fluminense, hoje sai o campeão da Taça Guanabara, É, Taça Guanabara, Fluminense, e Palmeiras decide o jogo, portanto, às 9h10 da noite, esse jogo vai passar ao vivo pela TV Bandeirantes, e tá aí, né, esse jogo que o torcedor do Flamengo tá de olho aí na rapaziada, e tá de olho também no técnico Vitor Pereira, né, é, porque se uma derrota hoje, a equipe do Flamengo perder e sentir de campeão, eu acho que o Vitor realmente vai ter que voltar para Portugal para ficar de vez cuidando da sogra dele, né, porque aí o torcido não vai aguentar, não, essa semana, já intimou ele na entrada, né, no Lindo Urubu, no treinamento da equipe, e a coisa tá complicada com o Vitor uma derrota hoje. E vou falar também do Alam, o Palmeiras, o Palmeiras tá interessado no Alam, tá interessado no Alam, o jogador Arasatubense, que está no Atlético Mineiro, já vem aí há algum tempo fazendo boa campanha, campeão pelo Atlético Mineiro, e o Palmeiras tá interessado no jogador, hein, é, vamos torcer para que realmente o Alam possa aí se dar bem e ser aí um novo contratado aí daqui para o Palmeiras. Inclusive, a Leira Pereira abriu o jogo sobre a busca de reforços, né, e tá aí porque o time aí acabou aí para suprir as vales de Danilo e Gustavo Scarpa, precisa trazer mais gente aí para realmente compor o elenco, compor o elenco, porque senão, né, aí jogadores começam a se confundir, a coisa fica muito complicada e, portanto, aí o técnico Abel pediu aí a contratação de jogadores aí e tá aí o Alam foi um de jogadores que já era um sonho já há algum tempo aí pelo Palmeiras e agora realmente esse sonho está para ser concretizado aí e o Alam pode trocar trocar o Atlético Mineiro pelo Palmeiras o Alam que é volante de 26 anos jogador que inclusive foi até citado em termos de convocação para a seleção brasileira e essa conversa está acontecendo aí que inclusive o empresário do jogador eu acho que nos próximos dias nas próximas horas deve definir a contratação do Alam vamos torcer mais do que nunca para que realmente ele venha para o Palmeiras venha disputar o Campeonato Paulista que é lógico o Campeonato Mineiro é um bom campeonato a grande equipe o Atlético Mineiro mas o Campeonato Paulista é muito mais competitivo é diferente do que os campeonatos de outros estados você pega o Campeonato Carioca o Flamengo mas alguns times você pega o Campeonato Mineiro Atlético Cruzeiro e também tem o América você pega o Campeonato Gaúcho tem o Internacional e Grêmio então aqui tem uma oportunidade maior de realmente apresentar o seu futebol vamos torcer para que dê tudo certo e que o Alam possa vir jogar na sua cidade esportiva Palmeiras poderia vir para o Corinthians mas deixa ele ir para o Palmeiras ver que está bom demais que seja tudo concretizado aí que em breve poderíamos estar vendo e ficar mais perto para a gente ver o Alam jogar e quando o Palmeiras vir jogar também aqui no interior agora são sete e vinte e cinco vamos embora né diretor vamos embora amanhã vamos embora são deixa eu ver aqui a Janaína a Máximo também está sempre ligadinha lá abraço Janaína bem estamos chegando ao final de mais um programa debate esportivo né agradecer a você mais uma vez que esteve nos prestigiando nos acompanhando desejar uma boa noite a todos né e até amanhã se Deus quiser ele quer com certeza eu e o meu diretor técnico Gabriel Almeida Bernardes estaremos aqui às seis e meia da tarde com mais um programa debate esportivo tchau pessoal fique com Deus e até amanhã tchau 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 tchau